Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, como vocês podem ver na tela, estou 8 barra 1 no desafio aqui do Mega Cavaleiro, que na verdade é o desafio do baú lendário. Enfim, vamos ver se conseguiremos a nona vitória ou a terceira derrota. Partiu batalhar aqui, eu acho que eu tô no Wi-Fi certo, mas se eu tiver no Wi-Fi errado, fodeu. Vamos lá, de Golem, meu parceiro já pegou o Mega Cavaleiro, mano, isso é bom, porque eu senti muito que Mega Cavaleiro é uma carta que... Cura o... Vamos de lenhador. É uma carta... Nossa, mano, Mega Cavaleiro é uma carta muito forte pra você usar nesse desafio, mano. Se você tiver com Mega Cavaleiro, é difícil você perder, mano, a não ser que o seu parceiro seja muito ruim, mano. Mas fora isso, é difícil. Eu não sei porquê, mano, mas enfim. É uma carta que quando você cai no deck é forte demais. Vamos por aqui, hein. Que porra é essa, véi? Que... Que... Que cura que é essa que o cara usou, véi? Ih, agora. Nossa, trolei nesse... Nesse relâmpago, hein, pai? Trolei bem nesse relâmpago, hein? Calma aí, tá suave, filho, tá suave. Relaxa, segura aí. Segura do lado direito aí que eu seguro aqui, ó. Beleza. Segurei aqui, ó. Tranquilo. Vou jogar você aqui. Aí é. Eita, aí também... Aí é osso, véi. Ok, ele jogou uma cura ali. Vai dar uma furiada ali. Tá. Tentei acertar o mineiro dele ali, não consegui acertar. Peraí, deixa a bruxa vir mais um pouco. Joga a valquíria aqui. Por que mais um golem ali, mano? Tudo bem. Não precisava daquele golem ali, não, mano. Mas de boa. Tá valendo, vai. Vambora aqui. Segura você. Beleza. Ele vai levar do lado... Ele levou ali. Ok. Porque a gente vai levar daquele lado ali com o... Eu só preciso rodar o deck. Porque eu preciso pegar o... Nossa. Olha o tanto de cartas que ele tá vindo, mano. O foda é que eu não tenho aéreo, mano. Tenho absolutamente nada aéreo. Vou jogar você aqui. Joga você aqui. Joga você aqui. Joga você aqui. Beleza. Será que vai dar bom, galera? O que tá quebrando o nosso deck... É o... É o aéreo dele, mano. O aéreo dele tá bem chato. Vou jogar aqui você. Já vou sair com você aqui. Já sai com você aqui. Não sei se ele vai segurar... É, beleza. Ele levou ali, mas eu não sei se ele segura isso aí não, mano. Vamos ver. Vamos ver qual que é o do bagulho. Eu acho que a gente levou, hein, galera? Acho que a gente vai levar aqui, ó. Agora é a hora que a gente sai jogando tudo que você tem na mão, mano. Boa, molecada! Ganhamos aqui a nona vitória para levar o baú lendário. Obrigado. Show de bola, mano. Foi... Eu falei pra vocês, mano. É difícil quando você tá com... Ainda vamos abrir o baú da coroa. Então, partiu, abrir o baú da coroa aqui. Vamos ver se vai que vem uma lendária, né? Tá, não veio lendária. Ok. Beleza. Agora que eu vi que eu tô jogando com som, mano. Provavelmente vocês devem estar escutando som através do microfone. Mas, enfim, mano. Espero que não atrapalhe a gameplay. O importante é ser feliz. E esse baú lendário na minha conta, tio. Pelo amor de Deus. Segura nós com esse baú lendário, tio. Vamos ver o que pode vir aqui. Se vier o Mega Cavaleiro aqui, vai dar bom. O Mago Elétrico também é a carta que eu estou utilizando no meu deck. Fora isso, tem só a princesa faltando aqui nessa conta, velho. Tá, beleza. Pode ser a princesa ou o Mega Cavaleiro ou o Mago Elétrico. Então, em 3, 2, 1, vamos lá. Partiu aquela lendária que você respeita, meus queridos. Cadê? E... Dragão Infernal, mano. Dragão... Ah, mano. Não é a carta que a gente queria, mas é a carta que o cara deu pra nós. Ah, tem um baúzinho aqui pra gente abrir também, né? Vamos ver o que vai vir. 1.100 de ouro. 1 gigante real. 21 espíritos de gelo. 23 flechas. E 5 gigantes. Tá bom, mano. Gigante é bom. Gigante é bom. Tudo bem que não foi lá aquelas coisas assim que... E veio bastante, tipo, nossa, quanto gigante. Mas é uma coisa que, tipo, nossa, gigante. Tá bom, valeu. Bom, galera, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mano, não esquece de metralhar, bombardear, explodir o like aí. Se você é novo no canal, já aproveita pra se inscrever no botão vermelho aí embaixo. E é nóis. Obrigadão. E comenta aí também se você ganhou o desafio lendário, né, galera? É nóis. Tamo junto.